Pandora, 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 vai ser cancelada! 6 e 7 até 6 e 12, primeira chamada do Shunai com a Pandora sobre a pernilonga. Tem coisa aí que a Pandora não contou, hein? Bora ver, bora ver. Vai tomar no cu! Vai tomar no cu, pernilonga! Vai tomar no cu! 6 e 7, 30... Ah, já chegou no tempo, que delícia! Oi! Não é com rampa! Oi! Onde é seu nome de Shunin? O que é Shunin? Oi, ainda é seu nome? É, não. Como é seu nome, então? Júnior. Ah, então tá bom. Não, mentira. Não, não, não. Por que você tá me chamando pelo nome? Não, porque eu acabei de escutar uma fofoca aqui. Sério? Que fofoca? Sim. Sobre você ainda. Sobre mim? Sim. O que que você ouviu? Uma fofoca muito, muito, muito pesada e comprometedora. É, o que que aconteceu da fofoquinha? Nossa, que fofoquinha. A Pandora é muito fofa! Eu sou muito decepcionada. Do quê? Vou me fazer. Não, que fofoca. Que fofoca o quê? Como você pôde fazer isso? O que que eu fiz? Matei alguém? Ah, antes fosse, né? Ah, por quê? Shunin, você tá namorando. Eu tô? Shunin, você tá namorando? E aí, eu tô namorando? Com uma mulher chamada Nami ainda, nem pra ser Lulu. Mas eu nem tô namorando, filha. Nem pra ser Lulu. É, o senhor... Oi. A senhora falou que você veio aqui... Eu tô com nenhum. E... De roupa de casal. Olha, não presta bem atenção. Antes de ontem, você veio aqui no Hospital do Norte com roupa de casal. Isso aí era um desafio que eu tive que cumprir. Mentiroso. Eu te juro? Eu liguei pra minha avó e ela falou que é verdade. O quê? Que você tá namorando? Sua avó fala muito. Sua avó, sei lá, ela tá tentando me forjar de todas as maneiras. E ela ainda perde muito, Juninho. Mas eu não tô namorando, filha. O que que você... De onde você tirou isso? Ah, todo mundo tá me falando isso. O povo fala demais. Ela é loirinha? Não. Ela é loirinha. Pô, cada dia ela é uma coisa. Ela era ruiva... Nossa, mas então... Não, não. É que aconteceu uns barulhinhos ali. Cada personalidade. Ah, ela... Sei lá, ela pinta muito cabelo. Ué. Então, eu não gostei dessa fofoca. Ué, é, você... Sei lá... Eu já te falei. Você veio com o garfo e a faca na mão já querendo me jantar. Não tô entendendo, filha. Todo mundo tá falando... Oxe, filha de lacrêla é lacrêla mesmo, meu amor. E não gostou? Pronto. Mas eu não tô. Essa é a questão. O povo fala muito, filha. Mas por que que eu não tá falando isso? Oi? Por que que eu não tá falando isso? Porque viram eu com a roupinha de casal, certeza. Mas por que que eu gostava de roupa de casal? Porque eu tava brincando com ela de verdade o desafio. Aí ela falou... Ó, ela falou vários desafios. Ó, falou... Por que que você tava brincando de verdade o desafio com ela? Ué, brincadeira. Não pode? Não. Ah, tá. Desculpa. Por mim, longa, não. Tá bom. Enfim, aí... Tipo assim, teve desafio de... Ah, desafio você ligar pra sua mãe e falar que prestou um milhão de não sei quem e tem que pagar em três dias. E não tem o dinheiro. Aí, ah, desafio ficar com roupinha de casal amanhã. Aí, ô, pô, é verdade o desafio. Não tem como você simplesmente negar. Não, era pra você não ter cumprido o desafio. Ah, e eu não teria palavra, né? Mas o Lula é pelo menos eu não ter feito roupa de cara não. Por que eu não? Ah, mas acontece, filha. O que importa é que eu não tô namorando ninguém, não. Você tá ouvindo fofoca errado aí. Por que eu posso tomar fotos no Instagram? Tô aqui na quadra. Não sei, eu tava andando com ela fazendo corrida. Eu tava pra ela pagar, então. 212? 18, hein. Tá, tá. Oi, filha. Foi mal, desculpa. Tá bom, depois eu falo pra ela pagar. Se você não gostou. Ué, tá aqui na prática. Aqui, ó. Toma aqui, ó. O card da Augie. Inclusive, uma das coisas que eu falei pra ela... Não, não sigo ela, não. Placa. Inclusive, uma das coisas que eu falei pra ela... É que, tipo assim, eu não queria algo a mais, sabe? Porque, sei lá, eu acho que você não entenderia legal... Batata, 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 desafio você fazer RPC e levar pra fora, hein? Ai, ganhei todos. Enfim, coisas do tipo. Ah, então já falou pra ela que você tem filha. Falei. Você acha que eu vou esconder alguma coisa? Sei lá, né? Vai saber. Pera aí, deixa eu esconder essa porra aqui de novo. É que, tipo assim, eu não queria algo a mais, sabe? Porque, sei lá, eu acho que você não entenderia legal. Enfim, coisas do tipo. Inclusive, uma das coisas que eu falei pra ela... Não, não sigo ela, não. Placa. Inclusive, uma das coisas que eu falei pra ela no dia... É que, tipo assim, eu não queria algo a mais, sabe? Porque, sei lá, eu acho que você não entenderia legal. Enfim, coisas do tipo. Ah, então já falou pra ela que você tem filha. Falei. Você acha que eu vou esconder alguma coisa? Sei lá, né? Vai saber. Não, falei que eu tenho filha. Ela sabia que eu era casado, pô. Casado não, noivo. Não, eu tô solteiro, filha. Ah, é verdade. Mas eu falei sim, eu falei, pô, não quero ir com... Não quero ir rápido, não, porque eu acabei de sair de um relacionamento, enfim. Você já beijou? Sim. Adeus. Ué? Adeus. É, Sash. Qual foi? Vamos fazer na onde? É, Sash. É, Sash. Do jeito que tava aqui no react, parecia que a Pandora tinha escondido o mundo. Mas não escondeu nada demais. Só parece realmente que, realmente, eles estão perto de namorar. Mas eu só digo uma coisa. Se o Chunin aparecer, querendo apresentar a Pandora pra essa guria, e dependendo da forma, eu vou matar, eu mato os dois. Eu não tô nem zoando, não. Com isso eu não brinco, não. Pera que tem mais. Seis e treze. Tem mais? Deixa eu ligar pra ela. Pode mandar um nome de novo, eu não sei só que agora é fuxa, não. Você jurou que não ia pegar uma loirinha pernilonga? Mas ela não é loira, eu é... E outra? Olha só. Todas as cores de cabelo vão ficar longa. Sim. Mas, ó... Aí, calma, aqui tem muita gente falando no rádio. Obrigado, Joana, Lucas! Teve uma situação que foi um segurança... É que alguém roubou... Nossa, calma aí, deixa eu só sair da rádio. E tava com uma moto rosa e um carro vermelho e branco. Tá aqui, filha? Sim. Enfim, teve uma situação que, como... Um cara, um segurança, veio aqui. Aí ele falou que tava com meu pai de refém. E a única maneira de eu salvar ele era dando um beijo nela. Aí foi, o que aconteceu? Ah, pelo amor de Deus, você acha que eu vou cair nisso? O que é que eu pergun... Ó, pergunta pra sua avó. Pergunta pra sua avó, ela tava aqui. Tá bom, vou perguntar depois. Tá bom. Mas rolou outro depois desse também, mas só tipo... Ué, filha, eu tô seguindo a minha vida. Mas... Não, só sei, fica errando. Dois beijos já? Mas foi só isso, só isso. Não, dois beijos é muita coisa. Você tá proibido de beijar ela até mês que vem. Caralho, mas aí é muita coisa, né? Ah, afinal, mês acaba de começar, deixa eu pensar. Sim, acabou de começar. Até dia 10. Deixa eu ver quanto que cai dia 10. Ih, mas eu vou ter que fazer o quê, então? Só vou conversar? Sim. Nossa, que arrasto. E na bochecha? Não, muito perto. Caralho. Tá achando que a Pandora tá compactuando, hein? Ah, não, não vai ser não. O quê? Não. Ai, gente, acabei... Ô, gente, que pena, velho. Acabei de receber a notícia aqui. Ai, gente, a Raíssa não vai ser mais a Pandora, velho. Ai, que pena. Vou ter que jogar ali o currículo no Twitter, pera. Vagas abertas pra quem fazer a Pandora. Não, de mão dada, no máximo, no máximo, no máximo. Não, de mão dada eu não ando, não. Ah, então tu não vai fazer nada também, nem abraço. Não, um abraço, vai. Abraço. Abraço de brother. Tá, pode ser, então. Tu tá fazendo o quê? Eu tô no hospital com a... Não te interessa, porra. A Laurinha? Opa, quer dizer a Laurinha. Ah, tá. Ai, ai, ai. Então, é que o papai vai fazer uma coisa ali, sabe? Daqui a pouco. Papai é o caralho, vai tomar no teu cu fila da puta lixo marginal vagabundo. Depois que eu acabar isso, eu tô livre. Ah, eu posso dar hate, né? Hate em ex, né? Pode perder em ex, pode hate em ex, né? Tá bom, beijo, tchau. Eu vou lá bater o carro. Nossa, eu tenho certeza que ele vai... Eu tenho certeza que ele vai querer mostrar a Pandora pra essa guria e eu vou surtar, velho. Eu vou surtar, eu tô falando, eu vou fazer Dark RP, eu não tô zoando. Eu mato ele, eu mato ela, mijo no corpo dos dois, ainda faço a Pandora cuspir no corpo e eu tô pouco me fodendo se eu levar a ban. Mas eu faço loucuras pela minha filha. Eu, hein? Fiquei dois meses de RP de grávida com Panda pra ter minha filha ficar um tempão sem pai com ela cuidando da minha filha pra vir um marginalzinho e vai apresentar ela pra perder logo e vai tomar no cu. Já fiquei irritado, já me irritei. Eu infarto, eu infarto em live mas eu faço de tudo de ruim. Meu amor, eu infarto aqui, eu faço de tudo de ruim e é isso. Tô errado? Tô errado? Tô errado? Tô errado? Tchau, tchau.